Bom, você sabia que um shopping contagem renoveu inovar neste carnaval? Pensando na alegria dos cães de estimação dos clientes, o centro de compras resolveu fazer um desfile com direito à premiação para os melhores blocos. Só que é bloco só de cães. Olha lá, vamos ler. Tem visita na casa da Patrícia. É hora de escolher as fantasias para o carnaval. Pelo tamanho das peças, dá para ver que quem vai cair na folia é a rainha da casa. Linda! Uma shih tzu de um ano e dois meses que é bastante exigente. Ela mesma escolhe a roupinha que mais lhe cai bem. Ela adora escolher. E se ele não gosta de tirar. Se vai tirar o lacinho, ela sai correndo. Quer ficar só com o lacinho. O que você acha que ela foi na de unicórnio? Eu acho que é para a tendência, né? Ela está na moda, gosta de ficar na moda. Deve ser isso. Parece que a Linda gostou bastante do modelito. A cadelinha vai vestida de unicórnio para o primeiro carnaval da vida dela. E a família está toda empolgada. No ano passado ela era filhote, não tinha completado todas as vacinas. Nessa pode, animou. Por que o cachorro pode? Se a gente pode, por que o cachorro não pode? Não é verdade, Linda? Ele também é o sem vivo. Ele tem emoções, pensamentos como a gente. Olha só. Como vai ser para você, Lucas, passar esse carnaval, o primeiro carnaval da vida da Linda, junto com ela? Vai ser o melhor carnaval de todos. Você vai se divertir mais ainda pelo fato de ela estar junto. Sim, por causa que ela é uma das minhas melhores companheiras. Esses empresários oferecem mais de 40 opções de fantasias. O preço varia entre 30 e 45 reais. Elas são abertas, assim, embaixo, só com velcro, que você ajusta direitinho no cachorro, de forma que ele fica bem confortável. Às vezes o dono fala, eu quero uma roupa assim. Então a gente vai lá, produz a roupa, faz a medida no cachorro, como se fosse uma criança ali, é o próprio humano mesmo. E faz essa confecção dessa roupinha, dessa fantasia, para a alegria do dono e do pet também. Quais são as fantasias que fazem mais sucesso aí entre os animais? Unicórnio e de super-homem, Mulher Maravilha, Batman, principalmente as com capa. Assim como qualquer folião, a Lindinha vai preparada para curtir a festa com saúde e higiene. Eu gosto de levar a garrafinha de água, levo o catacata, levo o carvão de catacata. O catacata é para quê? O cachorro passa o cocô, a gente não pode deixar no chão, né? Olha só, então a dona consciente sempre leva um catacata. Tem que ser, leite maniote está aí, né? E o cocô é um fator. Com certeza, o que mais? O carvão ativado, caso o cachorro come alguma coisa que vai fazer mal para ele. Aí é bom. Com um remedinho, então, se caso ele passe mal? Dá tempo, ele você dá o carvão ativado, dá tempo de você chegar no veterinário e ele ser medicado. É sempre importante ter. Na saúde dele? É. Além disso, tem lencinho também? Tem o lencinho e também tem o desinfetante no porta-perfume, caso ele faça xixi em algum lugar inadequado. A gente deixa tudo limpinho. Esses itens ela pode curtir com segurança? Com segurança. E alegria total. Segurança e educação também. Música 60% deles tem pet em casa. Então a gente pensou, é claro que a gente vai ter que trazer os pets para o shopping, né? Ou abre alas para a linda, que chamou as amiguinhas com a mesma fantasia para o desfile. E elas fizeram o maior sucesso. Ela está adorando, né? Porque ela adora fazer amizade e está se divertindo bastante. Difícil você tirar ela daqui, né? Ela gosta de carnaval? Gosta, mais do que a mãe. Está divertindo, né, Petit? A Dora gosta de carnaval? Eu amo. Ela puxou a mãe. É muita fofura. A vontade de pegar e carregar cada hora um pouquinho. Os três melhores blocos concorrem a um kit pet, com acessórios e petiscos. Quem também está nessa disputa é o bloco piscininha ao morro. Os cãezinhos da raça Spitz, alemão, vieram com boias e trajes de banho. O Bruce está nadando já ali. Já. Ele é bem animado. Ele já veio com a boinha aí para entrar no clima. Já, já para entrar no clima. Está gostando? Estou gostando, claro. E você, Bruce? Você trouxe dois. Foram dois. Dá mais trabalho cuidar de dois no carnaval? Dá mais trabalho, mas é bom que um é companhia para o outro. Cerca de 300 cachorros passaram pelo local, capricharam no look e tiraram as patinhas do chão. Ao som dessa banda animadíssima. Mais alto do que os instrumentos eram os latidos. Afinal, carnaval é interação. E esses cãezinhos vieram para isso. A Petit está adorando. É a primeira vez que ela interage. Ela nunca tinha ficado com tanto cachorrinho. Ela está no paraíso. Eles se cheiram, se divertem. É um espaço para eles de convivência também, né? E além de convivência dos cães, é para os humanos também, né? Que a gente interage, conversa, então é bom para todo mundo. Uma coisa é certa. Os donos se divertem tanto quanto os bichinhos de estimação. Com certeza. Aproveitar junto com eles, aí fica todo mundo junto. Para a gente, os dogs são como filhos, né? E está se fazendo bem para eles, está se fazendo bem para a gente também. É uma forma que a gente tem de retribuir todo o amor que eles dão para a gente, né? O melhor amigo do homem prova que tem samba no pé. E faz um carnaval bom para cachorro. No quesito fofura, todos eles são nota 10. E faz um carnaval bom para cachorro.